Que bala moleque, deletado, salve rapaziada, como no último vídeo o feedback de vocês foi top, e é um jogo que eu acho top de trazer, vamos lá para mais uma partidinha, estou aqui no lobby do jogo, esses aqui são os três mais pica né, do lobby, eles ficam aí destacados, mas o pau vai quebrar, caraca eu caí mal pra cacete, olha esse bagulho, ah que porra é essa cara? Eu estou apertando para abrir mira e está relando ali no bagulinho, não tinha isso aqui na outra partida que eu joguei não, isso aqui deve ser algum outro modo, caralho maluco me fudeu com a sniper velho, filho da puta, ah mentira, chama viado, chama, eita caralho tomando costa aqui, olha isso, agora sim, Corno Toda hora eu estou dando uns cliques na paradinha Caraca, quase que eu morri no começo da partida Essa sniper aqui é salgada hein Maluco foi deletado cara, não entendeu foi nada Esse começo de partida aqui é muito bom mano, pena que eu, ai vou pegar a sniper dele, é essa aqui que eu queria Esse iniciozinho aqui para tu deletar os cara Maluco não consegue se transformar, tem algumas maneiras de você carregar o mecha mais rápido Que bala moleque, deletado, deletar o cara assim muito rápido é gostoso Que isso Caraca, tem que mudar a posição desse Double kill moleque, tem que mudar a posição dessa arma Dessa sniper, não pode deixar ela lá em cima não Ah, quase que eu deletei Nossa, acertei o cara lá atrás Vai puta Vai lá atrás, estou no skatezinho board, mano Skatezinho board é filé Ah, essa arma aqui nessa distância não é boa não Nossa, que linda Se inscreve no canal Eu achei que eu tinha tomado tiro costa aqui, ó Já tá um maluco, esse mecha é chato Tá lá Esse aqui é o robôzão mais, mas eu não lembro como é que joga com ele direito, mano Então, peço paciência dos senhores Chama o filho da puta, chama Ué, como é que eu pulo com ele mais alto Ele dá muito dano de perto, cara Ele tem muita vida, ele é muito forte Caraca, tomei raiozão Tá querendo me dar raiozão? Já é então Ai, virou meta Caralho, olha o dano que o maluco me deu, velho Não vai dar não Caralho Me deletou, simplesmente Corre, filha da puta Sua piranha Caraca O maluco me deu muito dano Muito rápido, cara Muito rápido Ele com a metade do life, ele me deletou Você está tentando me desafiar Que isso, família Vou ficar com a lança-granada mesmo Vou botar a snipe pra cá Tem alguém andando aqui ainda Perfeito Cadê o filho da puta Que tava com aquele Arthur É o nome daquele Mecha lá Ele é muito forte No close hands Porque também o ataque dele É só curta distância Tá tentando me atirar Mentira que não pegou O cara tá atrás do Mecha Hum Tomei também Só que ele tomou mais dano que eu Melhor rilar aqui Porque se ele me acerta outro Eu morro Agora acho que eu não morro mais não Nossa Mentira que não pegou Caralho Na boca Sua piranha Puta Seu merda Fica de safadeça Comigo mesmo O cara tomou-lhe um socão Ele ficou banguela Pô Esse jogo aqui é muito maneiro Ele não é só maneiro de jogar não Ele é maneiro de assistir Por isso que eu tô querendo trazer mais pro canal Eu gosto de assistir Tipo Eu gravo e eu gosto de assistir Olha lá Vou pegar esse Ele me deu tiro com isso aqui Mané Essa arma aqui É pra derrubar a Mecha Eu vou mostrar pra vocês Como é que ela funciona Pra quem não conhece ainda Porque a gente tem alguns tipos de arma Arma que funciona mais contra Mecha E arma que funciona mais contra piloto Tipo lança-granada Bazuca Isso aí funciona mais contra Mecha Aí tu carrega e dá-lhe Só que tem que acertar Dá dano pra caralho no robôzão Só que a cadência é horrível Engraçado O tiro a laser demora um tempão Pra ele chegar no alvo, né Sendo que o laser se move A velocidade da luz Então ele deveria chegar instantaneamente Ou eu tô falando merda Porra, difícil, cara Demora muito Olha lá Pra dar quanto de dano? 700 mil? Filho da puta Olha lá 700 de dano, mano Vale a pena não E olha que eu tô com o dourado E olha que eu tô com o dourado Puta merda Que isso Desisto Deixa eu chegar perto dele Pra gente trocar tiro na Na parceria mesmo Muito dano, maluco Olha lá Muito dano Deletou o cara Cadê o maluco? Ué Eu tô tomando tiro de outro lado Também Olha aqui Dá muito pouco dano Mecha Nos tripulantes Vou aumentar Vou botar 5% De dano extra 15% Quer dizer Deixa eu sair do mecha Pra não chamar tanta atenção Receba Vamos matar o cara ali O foda vai ser jogar contra esse Arthur Se ele chegar muito perto Ele vai me dar muito dano Com aquela espada dele Olha ele lá Queria acertar só um Para ajudar o outro maluco Que ele tá tretando Vai, pula de novo Acho melhor não ter o pé daqui Ó, o cara Acabou de virar ali Outro Arthur Jantando o cara ali Ó, mano Bem, agora sou eu e tu Caraca Ó, eu tô tomando uma surra Do cara, velho Ainda me deixa paralisado Ah, vai se fuder Deixa eu sair fora daqui Botar o skatezão O cara vai vir atrás de mim Porra De novo apanhando Pra esse mesmo Esse mesmo mecha Pelo menos dá Dá um daninho nele Mentira Quase roubou minha kill Vou sair daqui, cara Vou sair daqui de fininho Antes que esse maluco me pegue Esse mecha dele Frente a frente É muito dano, cara Não dá pra Não dá pra trocar, não Tô tomando o maior atraso Do maluco E olha lá Deixa eu abrir o drop É lá Mais arminha que eu nem Conheço Nem vou pegar Andromeda Andromeda voa pra caramba Quero pegar ele, cara Quero pegar ele Toma Cadê tu, viado Tome Mil Tem alguém aqui? Ah, ele saiu do mecha Agora eu vou pegar ele Agora que tu saiu Dessa buceta Tu vai tomar ele, moleque Se eu conseguir acertar, né Valeu Vai ficar pra trocar? Fica pra trocar, não Pô, tô tomando preju De outro maluco aqui, ó Filha da puta Agora tu vai tomar ele Vem Vem Caraca, deletei ele Vai Vai, porra Ah, buceta E olha lá Caraca Eu tenho um tanque de campo Chega, eu posso subir Desse jeito aqui Não sabia não, mano Eu tô tomando prejuízo De bobeira Eu esqueci como é que Joga com esse personagem Cara, faz muito tempo Olha lá Como é que vai atrás Como é que vai atrás Tá tomando, hein Tá tomando, hein Tá zeradinho, zeradinho Como é que vai atrás Ih, tô pegando jeito Caralho Eu sou o diabo Nossa, errei Se eu acertasse essa Ia ficar lindo Tô sem combustível Ainda bem que eu matei O cara com aquele mecha Velho Com aquele de espada Lá Esse maluco aqui O mecha dele É o mesmo que o meu Ele é Eu acho que ele é Aquele cara Que tava lá no No rank, né Que é a mesma cor Pelo menos Branco Caralho Minha movimentação Tá aqui Maluco Tô melhorando no joguinho Aqui em cima Final Aqui em cima Tá perdido aí E aí Vai pra onde Ih, se matou Se matou Se matou Se matou Se matou Caraca, rapaziada Tô pegando o jeito De jogar com brutalidade Mané Tô pegando o jeito Eu tô pegando o jeito Pode ser sincera comigo Tô pegando o jeito Vou jogar mais umas partidinhas Com ele aqui Pra ver até onde eu chego Tá ligado Mas eu acho que tá Tá fluindo É isso aí galera Deixa aquele like Se vocês curtiram também E se querem Outras partidas Tamo junto Tchau Tchau